Vamos lá? O caminho vai testar a nossa e o conhecimento da nossa arte. Nem sabemos o que estamos enfrentando. Nossos piores pesadinhos. Como passar essa provação sem nenhum poder? Nós sobrevivemos, como bruxas têm feito há séculos. Só preciso que essas bruxas me levem até o fim. É, os corpos estão se empilhando. Por que deixou acreditarem nessas coisas sobre você? Porque a verdade é terrível. Eu quero... meu... prêmio! Hora de terminar o caminho. O último a chegar é uma pessoa legal. Nesse ritual, a glória é o final.